Uma em cada quatro mulheres acima dos 16 anos disse ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia. Foi o que constatou um estudo feito pelo Instituto Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostrou que a violência dentro de casa aumentou. Companheiros, namorados e ex-parceiros foram os maiores agressores. Acompanhe. Cerca de 17 milhões de mulheres afirmaram ter sofrido violência física, psicológica ou sexual em 2020. As agressões dentro de casa aumentaram, representando 48,8% das denúncias. A violência contra a mulher nas ruas de 2019 para 2020 caiu de 29% para 19%. Mais de 25% das agressões partiram dos parceiros. Esse dado aumentou na pandemia. A família em geral ficou em segundo lugar como mais violentos. Pai e mãe, por exemplo, foram responsáveis por pouco mais de 11% das agressões. As vítimas de violência doméstica estão entre as que mais perderam renda e emprego na pandemia. As mulheres de 16 a 24 anos foram as que mais sofreram, representando mais de 35% delas.